Olá viajantes, eu sou a Thales, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje mais uma viagem, agora é uma hora da manhã, está a 10 graus aqui em Ponta Grossa, vamos sair com o grupo em direção a Guarulhos, onde vamos pegar o nosso voo com destino a Itália e Israel, serão 13 dias dessa viagem maravilhosa. Hoje a nossa viagem começa diferente porque começa aqui da agência, então para quem não conhece a agência, como o grupo é todo aqui de Ponta Grossa, vamos sair todos juntos daqui em direção a Guarulhos, onde amanhã às 5 da tarde estaremos pegando o nosso voo com direção a Roma. Então todos os dias eu vou postar um capítulo aqui da nossa viagem e espero que vocês gostem, então já vou descer que os clientes já estão me esperando ali para entregar as passagens, os vouchers, a camiseia, o boné da viagem, está todo mundo muito ansioso e vocês vão acompanhar aí um pouquinho de como vai ser a nossa viagem e quem sabe futuramente você também viajar conosco. Já chegaram aqui os primeiros clientes, estão animados para a viagem? Sim! Olha só! A gente combinou duas da manhã, era 1h20 e já estavam aqui, né? Estão bem animados, está chegando, mas não vai caber, né? Todo mundo aqui na agência, os 40, dá um jeitinho, aperta! Mas é legal que hoje vai ser realmente um embarque diferente, todo mundo aqui na agência, né? E como geralmente as pessoas que compram o pacote que a gente são de outros estados, então não consegue... Olha a feira aqui, ela não gosta de câmera, mas ela que ajuda aqui nos grupos também, tadinha! Hoje tem que fazer hora essa até de madrugada! Aqui chegaram mais... Está animada? Animada! Animada, Rudimar? Com certeza! Hã? A expectativa aí para conhecer a Terra Santa! Estou empolgadíssimo! Tudo bem? Que frio! 10 graus! Está frio! Hoje movimentou aqui a rua da agência! Essa rua nunca foi tão movimentada, tudo bem? Bom dia, Bruno! Bom dia! Gente, veio até de roupão já! Chegou o nosso ônibus! Já vamos quase sair com o ônibus, estamos aqui com o pastor Daniel Joslin e a pastora Tati Joslin. Qual a expectativa? Estamos aqui com um friozinho na barriga já, embarcando com o pessoal, estamos na expectativa aí, porque aí vai ser uma viagem muito abençoada e acompanha aí que acha que está linda para mostrar tudo, vai? Terceira vez em Israel, né pastora? Terceira vez, mas agora nós estamos animados, vai ser diferente. Com certeza! Então, gente, vai acompanhando aí! Que o Senhor nos acompanhe, nos cubra, nos proteja, que o Senhor nos leve com segurança e que toda essa viagem seja guardada pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém! Amém! Uma boa viagem para todos! Obrigado! Obrigada, Rúbia! Muito! Finalmente chegou! Primeira viagem de avião? Primeira! Estou ansiosa, está tremendo aqui. Fizemos um check-in aqui para todo o grupo, já estamos aí quase terminando. E já vamos já à primeira etapa, né? Agora passar a segurança e aí já esperar o nosso voo. As últimas aqui a passar a imigração. Primeira viagem para fora, Cláudia? Não, eu já fiz algumas. Ai, que bom! Mas para a Europa é a primeira. Primeira? Aqui a Graça, que ela já viajada, né? Já viajei. E elas não vieram lá de Ponta Grossa, de São Paulo. E olha, a Graça é de longe, da onde? Manaus. E como que conheceu a Lau Fintali? Pela internet. Pelo YouTube, não foi? Pelo YouTube, não foi? E confiou e está aqui. Confiei, está. E está embarcando. Dá um medinho, né? Comprar pela internet, não dá? Pesquisei muito, viu? Teve boas referências. Foi. Que legal. Teve boas referências. Ai, que bom! E vamos fazer uma viagem maravilhosa agora, passar aqui no Duty Free. E vamos almoçar, né? Porque já é três horas, mas ainda não almoçamos. Aqui na sala VIP, vale a pena, né? Quem tem o cartão aí de crédito, Master, Visa. Vale a pena, né? A economia que a gente faz aqui, vindo na sala VIP. Não gastando aí com janta, agora almoço. E agora já no segundo round aqui das comidas. Para quem tem o cartão Visa, né? Aqui é a sala da Master, né? Tem acesso gratuito daí, para comer, até a hora do embarque. Muito obrigada. Tchau. Já está aqui o nosso... Já está lá o nosso avião. Hoje vamos calatando. Todo mundo ficou juntinho aqui no Miolinho. Cinco fileirinhas só, o grupo. Vai começar a decolagem agora já, com 20 minutinhos de atraso. Mas já vamos decolar. Está aqui. Está uma animação aqui que só. Quero ver no último dia da viagem se vai estar assim. Quero ver no último capítulo da viagem se vai estar assim. Essa animação toda. Saímos de Ponta Grossa com oito graus e vamos chegar na Itália com quarenta. Haja imunidade, né? Bom dia, bom dia, meninas. Dormiram bem? Já dormimos, mas não tanto quanto você... Quantas horas eu dormi, será? Você dormiu? Quantas horas? A gente viajou. Quantas horas você dormiu? Quantas horas já passaram, será? Vim acordar. A Esther me acordou aqui. Nossa, então eu dormi às dez horas direto. Ai, que maravilha, né? Chegou o café da manhã. Vou mostrar o café da manhã como é, porque a janta... Nem lembro da janta. Nem comeu, tá? É verdade, você dormiu comendo. Dormi comendo. Eu tirei a sua janta. Nossa, meu Deus. Meu Deus, o que feio. Meu Deus, o que feio. Aqui o café na latã. Esther escolheu omelete, né? Rebeca... Esther lá. Rebeca escolheu também omelete, né? Aham. Igual. O pessoal sempre pergunta o que que vem de comidinha. A minha ainda falta chegar o restante. É, mas não cresce. É, omelete. Também tinha a opção de sanduíche, né? É lá na frente. Lá na frente pediram... Um sanduíchinho. E suco de maçã. Deixa eu ver a plaquinha Rafa. Ó, a Rafa esperando com a plaquinha. Nossa guia. Só de animais. Ó, gente, a nossa guia, Rafa. Muito prazer, bem-vindo. Bem-vindo. Já estava esperando. Olha quanta gente esperando aqui. Plaquinha que não acaba mais. O turismo retornou com tudo. Aproveitar muito esses dias em Roma, né? Mas agora, onde estamos? Na verdade, agora ainda não estamos em Roma. Nós estamos no aeroporto do Fiumicino. O nome do lugar onde hemos chegado se chama Fiumicino. Que quer dizer pequeno rio. Por quê? Porque aqui desemboca o rio principal de Roma. Em italiano a gente fala do rio Tevere. Vamos agora nessa rua recorrer toda a largueza, todo o comprimento dessa rua principal. Que, por certo, Roma está cheia de carreteras principais, não? Porque, como diz o antigo refrão romano, todas as vias se conduzem na Roma, né? É verdade, é verdade. Por isso, nós mandamos fazer para ele uma pirâmide. Uma pirâmide muito cara, porque está toda coberta por mármol, que não é o mármol de Roma. Chega do norte da Itália, o mármol de Cajara, que é um diâmetro de 186 metros por 155 metros. Altura, 50 metros. Dentro do coliseu podiam entrar 80 mil pessoas assistindo aos espetáculos dos gladiadores contra os grandes felinos que chegavam do norte da África, né? Estava coberta com areia, o palco, não? Porque, justamente, a areia tinha a função de absorver a sangre, todos os líquidos que dependiam das batalhas. Descemos agora nesse bairro aqui, que é muito bonito aqui de Roma, para fazer uma parada para um lanche, né? Que agora já são 13 horas, 1 hora da tarde. O pessoal cansado, né? Chegamos 9 da manhã com o nosso voo e fizemos um tour. Já visitamos um monte de coisa, como vocês viram aí nas imagens. Temos agora uma pausa para comer, que agora às 2 horas já é também o check-in no nosso hotel. E aí vamos continuar os passeios. Hoje é o segundo dia aqui da nossa viagem. E olha, o pessoal está super animado, né? Vendo tudo pela primeira vez, todo mundo encantado. Todo mundo uniformizado ainda, porque ainda não fomos fazer o nosso check-in no hotel. Todo mundo com a camiseta do grupo. Isso é muito bom para identificar no aeroporto, principalmente, né? Por isso que a gente sempre entrega o kit de camiseta, boné, para identificar o grupo. Mas a partir de manhã já está todo mundo com as roupinhas lindas que trouxeram para usar aqui em Roma. A cara da riqueza comendo nas mesinhas, olha isso. A cara da riqueza, ó. Nas mesinhas xadrez. Chegaram arrasando já. Olha aquele macarrão ali. Que legal, vem dentro da panela. A comida da moça veio dentro da própria frigideira já. Não sujo nem com o prato. Primeiro almoço vai ser pizza, né? O segundo, até tudo, vai ser pizza aqui, com certeza. Eu comi todas as pizzas. Essa sim é a margarita de verdade, né? Olha. Maravilha. Essa aqui é de abobrinha. Ah, abobrinha não. Ó, tem abobrinha nela. Nossa, então não. Bem legal, aqui é por peso a pizza. Sai bem baratinho. O almoço é a pizza. Saiu seis euros com um refrigerante. Dezoito euros o quilo da pizza. Dezoito euros o quilo. E o pessoal comendo bem italiano na praça, sentado. Chegamos, gente, no nosso hotel. É aqui o hotel Metrópole, do Star Hotels. E ele fica aqui nessa rua que é bem pertinho do Termini. É bem central. Olha, essa rua toda é só de hotéis. Tem um hotel aqui do lado do outro. E ele é muito bonito. O pessoal já ajudei eles a fazerem o check-in. Vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Gente, olha só que lindo aqui que é o hotel. Tem um bar aqui, lá onde vai ser o nosso café da manhã. E aqui um lugar, né, pro pessoal ficar sentado, tomar um chazinho, conversar. Muito agradável. O pessoal já tá se sentindo em casa. Olha o Stefano lá. E o Stefano só falta tirar o tênis e se jogar ali. Já acha que tá em casa, ó. Pessoal bem confortável aqui. Bem bonitinho. A gente sempre procura, né, escolher os melhores hotéis pros grupos. Hoje sim eu vou gravar o quarto antes de entrar. Abril. Hoje vou mostrar pra vocês antes de entrar. O hotel está bem localizado aqui perto do Termini. Vou pôr o chip aqui pra acender as luzes. Olha só, gente. Depois de dois dias praticamente de viagem, né. Vou mostrar aqui o banheiro. Bem bonito. Aqui na Itália tem que cuidar muito. Ah, muito bonito o banheiro mesmo. Tem que cuidar muito porque como tem construções muito antigas. Ó o box, tudo impecável. Bem bonito mesmo. Como tem construções muito antigas, às vezes você encontra uns hotéis, assim, muito mal acabado, assim, muito velho, feio. E esse aqui passou por uma reforma recente. Então tá bem bonito realmente o quarto. Só tomei um banho, gente. Mandei no grupo quem quer sair um pouquinho e ir lá na Fontana de Treve, caminhar um pouquinho. Que eu vou descer lá no lobby, na recepção, pra gente ir caminhando. Vamos ver se alguém se animou, né, em sair depois desse cansaço todo. Vamos ver se vai ter alguém lá esperando. Achei que não ia ter ninguém no hall. Tá o grupo inteiro, os 40 me esperando pra sair. Eu achei que iam tá tudo dormindo, ó. Não, tá todo mundo animadíssimo. Meu Deus, tô vendo. A nossa guia tinha que estar de camiseta azul, né. Ai, verdade. Vou ficar com a camiseta azul todos os dias. Chegando já aqui perto da Fontana. Olha só, gente, que lindo. Parece coisa de filme, né. Oi. Brasil. Olha que bonito. Chegando em um dos pontos mais procurados, né. Olha quanta gente. Um aglomerado de pessoas para ver a tão famosa. Fontana de Treff. Fontana de Treff. Chegamos. Ai, meu Deus. Chegamos. Que emoção. Que nota pra guia que não errou uma rua. Obrigada. Aê, parabéns. Não perdi ninguém também? Ninguém. Olha, isso é muito bom. E eu também não tinha como a gente saber. Não, mas chegamos. A expectativa é chegar aqui e tirar uma foto sozinha, né. Meu marido falou que vai apagar. Aí, olha, ele disse que vai apagar. Quero ver você apagar mil pessoas da foto. Gente, essa é a realidade. Vim na Itália e não tomar um sorvete não é vim na Itália, né. Já comemos a pizza, um gelato. Agora vamos provar um gelato. Pode entrar. Um verdadeiro gelato. Ai, obrigada, amada. Olá. Tudo bem? Uau. Ai, ali. Cereja? Amarena? Amarena, é. Amarena. Cereja? Ai. Amarena. Nossa. Tá um mais lindo que o outro. Uau. Aquele de limão ali, maçã verde. Agora sim, com o sorvetinho na mão. Vamos tentar achar um lugarzinho pra sentar aqui, né, na fontana, na fonte, pra admirar aqui o final da tarde. Agora refrescou, tá gostoso. E claro, né, jogar a famosa moeda. E uma coisa interessante, as moedas que são jogadas aqui na fonte, foi tirado já milhões de euros da fonte, são doados pra caridade, tá. Fizeram o pedido? Agora joga! Jogaram euros ou reais? Jogaram euros ou reais? Eu. Ah, fala a verdade. Eu vou comprar outra moeda que eu vi, eu só fiz um pedido, eu fiz um pedido. E agora seguimos o passeio aqui, andando pertinho aqui da fontana também, tudo muito movimentado, com muitas obras na rua, cada um ganhando seu dinheirinho. Tem muitos restaurantes, sorveteria, gelateria e muitas vendas, assim, na rua, né? A temperatura tá bem mais fresca agora. 24 graus, né? Tá ótimo, porque tava mais de 30 e poucos todos os dias aqui. Gente, olha que lindo, estamos aqui na frente do Pantheon. Isso aqui é uma das arquiteturas que estão mais conservadas, né? Isso aqui é uma das mais famosas aqui de Roma. E também é um ótimo lugar, né? Pro pessoal se reunir, tá fechado agora, já é também 7 da noite. O pessoal se reúne aqui, tem bastante restaurantes, né? Como toda Roma aqui. Tudo bem antigo, mas muito preservado e lotado, né? De turista. Chegamos em uma das praças também mais famosas aqui de Roma. E ali é a bandeirinha do Brasil, o consulado, né? Embaixada Brasileira aqui em Roma, que eu já conheço muito bem por dentro, né? Quando um cliente meu perdeu o passaporte, tive que madrugar ali pra gente fazer um passaporte de emergência. E aqui é a praça, né? Todo mundo se reúne à noite, tomar alguma coisa, comer, apresentações, o obelisco aqui no meio. E agora já são, gente, quase 8 horas da noite. E olha, ainda tá dia, né? O verão, seus dias mais longos aqui na Itália. O pessoal tá cansado, né? Pensar que amanhã é 8 horas, caminhando o dia todo. Tô cansado, eu já arrisquei essa palavra. Já? Falaram que queriam passear até meia-noite, agora já querem ir pro hotel. E agora, né? Já escureceu, olha só. A testa brilhando aqui, né? Suada, calor. E aqui na praça, né? Na Vona, uma das mais famosas aqui da Itália. Vamos sentar agora com o grupo pra jantar. Aqui não é um lugar muito barato pra se comer, certo? Tem lugares que é mais barato. Mas é aqui na praça, é um lugar muito agradável, bonito. E comer uma comida típica aqui da Itália. Vou mostrar pra vocês a localização, pra vocês verem, sim, que vale a pena a experiência. Ó, o grupo escolheu esse restaurante aqui. Restaurante Dolce Vita. Acho que não vai dar pra vocês verem muito o menu. Mas tem coisinhas a partir de 4 euros, 8, né? Uma brusqueta. Espaguete a partir de 10 euros. Fogate, as pizzas. Então, a porção individual, 8, 10 euros. Então, tá bom, né? No almoço a gente pagou mais ou menos 5, 6 euros. O pessoal já fez o pedido e estamos esperando. Quero mostrar aqui pra vocês como é bonito aqui à noite, ali novamente. Bem onde tá meu dedo, ali, é a Embaixada Brasileira, aqui em Roma. 6 euros o suco de laranja. A indignação aqui na cara do rapaz. Olha, duas ainda. A indignação de quem ganha em reais. 36 euros, um copinho e um batata frita. Stefano, quantos anos você ganha? de casamento? Vai fazer 35 euros. E ainda dando flores, olha só. Isso, ensine os mais novos, olha. Meu Deus. Hoje é giripolão. Meu Deus, tô ferrado. Meu Deus. Você ganhou flor? Não? Vai ganhar fraldas. Vai ganhar fraldas. Quero ver, quero ver. E aqui, nossos amigos de Chapecó. Estão quietinhos no meio dos doidos aí, né? Estão gostando do grupo da viagem. Eles são uns quietinhos aqui, tá assustando. Estão ensinando, pedindo. Eles que estão ensinando a nós falar. Aqui é a outra parte do grupo que não se mistura. É que aqui tá um silêncio nessa mesa, mas a outra vocês não têm ideia. Uns gritos que tá lá. Esse grupo é de quem já tá dormindo. O outro lá. Esse aqui não tá muito italiano, né? Não. Cheeseburger. Aqui também não tá muito italiano, cheeseburger. Mas aqui tá um nhoque, outro nhoque, uma pasta. E esse sim, é italiano. Uma pizza inteira só pra ela. É, isso sim. No Brasil a gente divide a pizza, que é uma porção sozinha. E lá o hambúrguer também. Não ficou bom. Ficou excelente. Ficou excelente? Gostou? Isso é bom então. Falta só o meu. Que o meu é o prato mais italiano de todo mundo. É. Um hambúrguer como sempre, só que eu como. Obrigada. Prego. Prego. Bom apetite. Propina, gente. Tragam propina. Borjeta pra tudo aqui. Ó, a música ao vivo a noite, bem bonita. E agora estamos longe do hotel. 40 minutos caminhando. O grupo não aguenta. Voltar caminhando. Vamos pedir um táxi. Vou falar mais ou menos pra vocês quanto que a gente vai gastar num táxi aqui, numa corrida de 40 minutos. Pra vocês terem ideia do valor, né? E vamos encerrar já daqui a pouco o nosso segundo dia de viagem, né? A gente começou ali já saindo lá da agência em Ponta Grossa. E agora que vamos finalizar aqui o segundo dia da viagem. E se você tem interesse e quer viajar conosco, gente, esse é o telefone que tá aí na tela. Ela manda uma mensagem. Quem sabe você vai vir aqui conosco também aproveitar Roma, Israel ou qualquer um dos países aqui que a gente faz as nossas caravanas. Eu falei que ia falar o preço do Uber e do táxi pra vocês, mas nós estamos indo do busão porque fica muito caro. Aí estamos indo de ônibus, que é 1,50 euro pra andar de ônibus, tá? Uber ia dar 5 pra cada um, então a gente tá poupando. As vernas também. Mas vim pra ir pra Europa e não andar de transporte público pra... Não, nós resolvemos fazer um city tour. Ah, é verdade. A gente precisa avaliar se é bom o transporte público aqui, não é? Pode. Se é igual a princesa dos... não é princesa, é BCG de Ponta Grossa. Não, não é princesa, é tristeza. É tristeza dos campos. Sim. É tristeza dos campos, não é princesa. Vai lá. Agora vamos. 1,50 euro mais pobre, vamos descer. Tchau. Tchau. Flora no Brasil. Não, não. Russa, russa. Russa. Eu sou russa. Sim. Ela é russa, eu sou brasileira. Tchau. Tchau pra todo mundo, desculpa aí a bagunça, tá? Foi mal. Tchau, belo. Olha, perguntou a nossa russa. Pera aí, pera aí. Russa, russa. Russa, ela me vê. Bom, não desceu a carona, pera aí. Altamir, qual foi a experiência de ônibus aqui? Muito bom, divertida, ótimo. Aprovado. Eu também posso estar mais doido. Boa noite. Chegamos mortos, mas felizes, né? Deu tudo certo. Estão mortos e feridos. Estamos todos vivos. Todos vivos. E com as pernas economizadas. 40 minutos, viu? Graças a uns 50 reais o ano. Gente, 11 horas da noite e agora que vamos descansar de verdade. Imagina, saímos quarta-feira à noite do Brasil. É sexta-feira, 11 horas da noite aqui. Agora que o pessoal subiu descansar. Ainda tem gente que está vindo da rua também, que foi jantar. E assim, nosso primeiro dia aqui na Itália foi muito 10. Então, não esqueça que semana que vem eu vou postar o próximo capítulo, que vai ser o dia de amanhã. O terceiro dia aqui da nossa viagem em Roma, na Itália. Vamos para Veneza depois da manhã. Depois vamos para Israel. Boa noite. Vamos para Israel depois. Então, assim, você não pode perder. Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal para você continuar acompanhando as minhas viagens. E me segue lá no Instagram. Que todo mês eu tenho viagem aqui com os grupos. E você pode ir acompanhando o dia a dia da viagem. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.